a Boa no canal, desta vez eu trago para vocês Loadout, que é um jogo que ainda está em Closed Beta mas que é o que decidimos jogar, decidimos experimentar e eu achei bastante interessante, porque de certa forma, tem alguns componentes de Team Fortress 2, que eu sei que alguns vocês conhecem, e também tem algumas diferenças em relação a esse jogo o que torna-o diferente nesse aspecto, eu queria aproveitar antes de começarmos a jogar, antes de começarmos a matar pessoas, para dizer que está em Closed Beta, portanto, se vocês quiserem testar o jogo, tem que se registrar e vão receber uma chave, tal como eu recebi se vocês quiserem, até podem registrar essa chave na Steam o que é bom para algumas pessoas há outras que não gostam se vocês quiserem, podem registrar na Steam, mas se não quiserem não precisam, vamos aqui a Weapon Crafting, nós podemos fazer craft das nossas próprias armas estas são as armas iniciais, a Assault Rifle e a Grenade Launcher, e eu já fiz estas duas a arma de Tesla e a Mega Fenonastic Epic Bazooka se vocês quiserem, podem customizar as vossas armas, e se é uma parte interessante do jogo, vocês podem mexer à vontade naquilo que vocês quiserem, por exemplo, se eu quiser mudar ali, esta parte do do stock da arma, podem fazer, hum, se quiserem mudar o chassi, também podem fazer isso BIM eu gosto deste, hehehe mas basicamente é isso, vocês podem customizar a vossa arma a fundo e depois antes de vocês irem para um jogo podem testá-la, eu não vou perder muito tempo aqui, mas é basicamente isso, nós já temos aqui uma classe feita, no entanto, depois de vocês fazerem as vossas armas eu não quero isto, maldito, volta atrás sim, quero sair podem ir aqui a Loadout, que é onde vocês criam as vossas classes eu já tenho aqui a, oh yeah que tem a arma principal, a secundária, tem aqui um bónus, podem escolher por exemplo uma granada, health picket, que é uma vida extra, que vocês podem dropar no chão e apanhá-la e coisas bonitas, vocês podem até customizar a vossa personagem isso, eu não gostei muito, mas eu vou aqui mostrar rapidamente como vocês sabem, este jogo, vocês sabem não, eu não falei ainda, mas este jogo vai ser provavelmente free to play, ou seja, grátis para jogar e eles para conseguirem fazer isso, vão ter que vender alguns itens no jogo opa, um Gangnam Badass mas como eu disse, eles têm de certa forma, ganhar algum tipo de dinheiro com o jogo, apesar, é free to play mas, como vocês sabem, muitos daqueles jogos free to play, tem alguns alguns itens, algumas armas algum tipo de roupa, chapéus até no Team Fortress 2 para o jogo render, mas vamos lá pessoal, vamos começar a jogar, select a Loadout eu vou escolher aqui a minha e vamos jogar, eu não sou muito bom no jogo, para dizer a verdade eu só queria mostrar-vos, principalmente qual é a mecânica do jogo se vocês acham o jogo interessante vou deixar no vosso critério eu adorava que esta tela deixasse de ficar preta e finalmente consegui entrar no jogo pessoal, como vocês podem ver ali no canto superior esquerdo temos o nome da nossa arma oh, haha, sai daqui não te escondas em baixo temos a nossa vida e em baixo temos as 3 os 3 pacotes de vida que nós conseguimos que era um dos perks um dos tipos de granadas que nós podíamos ter só que isto não é uma granada portanto é isso, é como se fosse a 3ª arma do jogo nós estamos aqui num ponto de controle num mapa de ponto de controle morre nós temos aqui vários tipos de mods de jogo temos por exemplo kill confirmed matamos um ok no canto inferior esquerdo nós temos o tempo como vocês já puderam ver e no canto superior direito temos o minimapa tudo muito simples é como se fosse um pequeno FPS como se fosse um FPS normal para dizer a verdade portanto nada de anormal aí ha ok eu quero vida yeah estamos recuperados não não me machos não eu sou a recuperar a nossa base não dá-me vida dá-me vida BAM e morremos este jogo é um pouco violento para dizer a verdade nós cometemos suicídio o que é ótimo sempre o jogo é um pouco violento sempre que morremos tem algum tipo de morte ou não yeah ele gritou que nem uma pessoa em desespero agora estou aqui com a minha tesla gun será que eu consigo subir aqui yo hehehe a minha tesla gun é linda e é eficiente anda cá he e tem sensor de movimento vejam ele a morrer ficou sem perna não não me mates eu não deixo ah mas é isso como expliquei a pouco se vocês quiserem testar o jogo vocês podem registar-se por uma chave não é imediato porque ainda estamos em closed beta ainda estamos? não ainda está em closed beta perdemos um controlo um ponto de controlo ha a culpa é tua as personagens também são completamente modificáveis não temos acho eu nenhum tipo de chapéu diferente mas temos por exemplo taunts que são fiquei sem braços não haha pessoa antipática mas temos por exemplo estas coisas yep nós podemos fazer isto ele consegue fazer o gang da moção haha não quero dá-me eu mato se não me deres só que eu não posso fazer team kill ok mas temos muitas coisas que podem comprar e que não precisam de comprar é só se quiserem claro e eu não recomendo a comprar eu detesto fazer isso mas cada um sabe de si oh não 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 mataram-me killed by six string machine a máquina de seis cordas ok vamos tentar defender aquele ponto estamos aqui é nosso se alguém quiser aparecer vai levar a caminho a mega fenonastic epic bazooka pã 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 oh matei alguém eu acho ou então não só capturei o ponto foi isso yeah eu tenho um sensor ok não morri eu tinha a vida ali aquele ficou sem perna é um pouco violento de vez em quando é um pouco violento se vocês quiserem trocar de classe vocês podem fazer durante o jogo quando morrem aparece o aparece uma opção para alterar o loadout que é a classe como se fosse suicídio assistido ok isso foi bom mas podem fazer isso durante o jogo portanto toma 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 cego não não eu não queria morrer eu ainda sou muito fenonasticamente jovem apanha a vida ok fiquei sem cabeça yep fiquei sem cabeça como podem ver aqui aparece change loadout clique no botão direito e podem mudar por exemplo assault and battery bam e agora estamos com uma arma diferente ok algo parecida na mesma para dizer a verdade mas é diferente portanto he e agora vamos controlar este ponto é meu é meu e ninguém me o tira he he ui não queria fazer isso nós podemos fazer isto ok se vocês quiserem rebolar ou rolar ou sei lá fazer isto podem fazer e morremos claro ajudei-me ajudei-me mas pronto pessoal eu não vou alongar-me demasiado eu queria só mostrar este jogo eu espero que vocês tenham curtido e é mais uma das minhas tentativas de trazer um novo jogo se vocês quiserem testar já disso várias vezes vocês podem fazê-lo aaaah fica o site na descrição se vocês quiserem claro eu não estou a ganhar absolutamente nada com isso é mesmo só para vos ajudar porque eu recebo muitos comentários a pedir ajuda ah nesse tipo de jogos que aparecem aqui no canal portanto fica aí o link na descrição e é isso vocês curtiram deem aquele like clique no gostei adicionando aos favoritos eu agradeço toda a vossa ajuda faz mesmo toda a diferença neste inicio de ano épico espero que vocês estejam-se a divertir neste começo de ano esteja a ser ótimo e não mates na ok está bem espero que tenham curtido pessoal espero ver-vos num próximo episódio num próximo vídeo um abraço e até à próxima cala vanga não 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 não